Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Daniel Nodari, estou aqui para apresentar mais um Minuto da Dica e estou dando continuidade à série de intervalos. Hoje vamos falar sobre os intervalos de segunda, que consequentemente são os intervalos que estão após a tônica. Então a gente tem dois itens para observar sobre o intervalo de segunda. Quando ele está dentro da sua primeira oitava, ele é um intervalo de segunda porque ele está logo após a tônica. Se ele passa da oitava, ele vai virar intervalo de nona. A nota é a mesma, porém muda a oitava. Vamos falar do de segunda. A gente vai ter três tipos de intervalos de segunda. Segunda menor, segunda maior e segunda aumentada. E os intervalos eles crescem gradualmente, do menor para o maior. Então pensa o seguinte, a gente tem a tônica, então o próximo intervalo vai ser segunda menor. Depois vai ser segunda maior. E o terceiro vai ser segunda aumentada. E como é que isso acontece lá na oitava? Na oitava acontece uma cifragem diferente. A segunda menor é cifrada como B9. A segunda maior recebe apenas o número 9. Então 9 significa maior. E aumentado vai ser cifrado que nem na segunda aumentada com o sustenido. Então a gente tem oitava, B9, 9 e nona aumentada. Beleza então pessoal? Então espero que tenham curtido essa dica relâmpago, que essa é a proposta do minuto da dica. Passar uma dica direta, objetiva, sem enrolação, no período de um minuto. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Beleza pessoal? E até a próxima dica.